Então, gente, para dizer a verdade, este programa é gravado e estou chegando agora de Porto Alegre, onde houve uma reunião da província eclesiástica de Porto Alegre. Nesta reunião se reúnem os bispos e alguns de seus principais colaboradores das dioceses de Arquidiocese de Porto Alegre, Diocese de Novo Hamburgo, Diocese de Osório, Diocese de Montenegro e Diocese de Caxias do Sul. Só que Nova Prata, por ser vicariato episcopal, também tem um especial assento no conjunto destas dioceses, não como região autônoma, mas como uma especial região com a condição de vicariato, ela é valorizada e a gente representa o vicariato em três destas reuniões no Arão. Ali são partilhados assuntos de interesse comum destas dioceses. Hoje quem presidiu foi o arcebispo de Porto Alegre, D. Jaime Spengler. Pois bem, então vejam, caras paróquias, nosso vicariato, isso não é um motivo de honra assim superficial, mas de corresponsabilidade eclesial. Nós temos um estatuto especial por sermos vicariato, então vamos corresponder com nosso empenho, nossa dedicação. Aproveito então para explicar a vocês o plano de pastoral do vicariato de Nova Prata para o ano 2022, que nós elaboramos ouvindo lideranças leigas, sacerdotes. Primeiro separadamente, depois mesclamos e chegamos numa assembleia dia 11 de dezembro passado. E aí formulamos o nosso plano pastoral. São pontos que orientam as quatorze paróquias. Começamos com três presumíveis lições da pandemia. Presumíveis lições significa que deveríamos ter aprendido, imaginamos que tenhamos aprendido ou estejamos aprendendo essas três lições. A primeira é a importância da fé, a primazia espiritual. Nesse tempo, nós fomos pensando no que é mais importante na vida, nossa origem, nosso destino último, numa hora em que a comunidade inteira se vê ameaçada em sua vida e limitada no seu agir. A segunda lição que imaginamos deveríamos aprender é o cuidado pessoal e comunitário com a vida. Eu cuido de mim, cuidando de mim, cuido de vocês. Vocês se cuidando cuidam de mim e todos nós cuidamos juntos. O cuidado comum da vida. Nada de individualismo indiferentista. E a terceira lição, então, é a importância da família como suporte humano e como igreja doméstica. Na hora em que você está indo para o tubo de uma UTI, quem vai lá? Quem te acorde? Quem vigia por você? A sua família em primeiríssimo lugar. Então, esse suporte humano e a família que se tornou o que ela já era antes, uma igreja doméstica. Quando tem diversos batizados numa casa, se torna ali uma igreja. E nós, então, participamos tanto da vida espiritual através dos meios. Então, as nossas casas nunca rezaram tanto, alguém me disse, né? Gente que nunca ia para a missa, assistiu muita missa na TV. Bom, presumíveis lições. Há outras, mas a gente não pode ficar num plano pastoral descrevendo tudo. Feitas essas lições, tomadas essas lições, então, concretamente, o nosso plano, Igreja Casa, Comunidade Eclesial Missionária. Igreja Casa é um termo que vem dos planos pastorais para o Brasil inteiro. Igreja Casa. E na pandemia, aprofundamos isso. E essa Igreja Casa, familiar, querida, apoio, essa igreja é uma comunidade eclesial. Não é um clube de futebol, que é coisa boa. Não é uma associação funerária, temos cemitérios. Não é uma escola, simplesmente um centro assistencial. É uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé. Isso precisamos recuperar em muitas de nossas comunidades. Missionária, não de irmos ao Japão, mas de termos alegria, de dizermos, eu sou da capela tal, tenho fé, né? E procuro viver essa fé. Essa Igreja Casa tem quatro pilares, quatro colunas. O primeiro pilar, chamamos o pilar do pão, mas do pão do céu, do pão da liturgia, do pão da oração. E aqui, então, assumimos para as 14 paróquias, formação litúrgica dos agentes e missa catequética em todas as comunidades. Missa catequética é aquela em que o padre vai explicar, parte por parte, porque é assim o ritual da missa. O segundo pilar é o pilar da palavra, palavra de Deus. É o pilar da reflexão, da formação, da catequese, do estudo. Então, aqui nós assumimos, como ação comum, integrarmos a escola catequética da Diocese de Caxias do Sul via online e depois, conforme anda a vida, alguma reunião aqui para acompanhar e avaliar. Também assumimos ali um apoio mais forte ao curso de Teologia e Bíblia que se dá aqui em Nova Prata. O terceiro pilar é o pilar da caridade. Não preciso explicar para vocês o que é. Então, nossa ação comum será formar uma equipe vicarial, do vicariato, da caridade, para partilhar as ações. Às vezes, uma paróquia faz uma coisa bonita, lá em Veranópolis e lá em São Jorge, ninguém sabe. Então, essa equipe vai partilhar conhecimentos e articular, talvez, alguma ação mais de conjunto. O quarto pilar é o da ação missionária. Essa igreja que reza no primeiro pilar, que reflete no segundo, que procura fazer o bem no terceiro pilar, é uma igreja que sai, que se preocupa, que olha para fora de si, que é missionária, que anuncia o Evangelho e se interessa pelas outras comunidades. Nisso, nós temos um destaque. O que é um destaque? Os quatro pilares são ações concretas. Nessa igreja missionária, a grande palavra é visitação, de algum modo, ou pelo padre, pelos leigos, por uma equipe missionária, pela pastoral da pessoa idosa, pela preparação ao batismo, pela pastoral da acolhida, pela pastoral dos migrantes, estar dentro das casas de vocês, tocar a vida de vocês. O destaque, o que é o destaque? O destaque é uma atitude que perpassa tudo. E o destaque é sinodalidade. Sínodo, acompanhar o Papa, que significa dar voz e vez a todos, dialogar, acolher todas as opiniões, mesmo aquelas que estão longe, diferentes, para achar um caminho comum, valorizando a cada pessoa. E aí queremos valorizar, então, os conselhos de pastoral. Que cada paróquia tenha um conselho com representantes dos setores, serviços, das lideranças, em diálogo com o padre, para levar à frente esse plano comum e aquilo que é próprio de cada paróquia. cansei na viagem de Porto Alegre a Nova Prata. Quase canso, mas não canso, não, de lhes falar do plano pastoral do vicariato. Tem muita coisa bonita na vida da igreja na região. Vamos continuar e melhorar. Amém. 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 Amém.